E aí pessoal, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo Vamos de sobrevivente hoje Vamos ver se a gente encontrar alguém aqui Uns participantes para jogar, opa já encontramos aqui logo de cara Acho que eu vou com a janeiro mesmo Bom, eu cortei meu microfone no jogo então não vai ter como falar com ninguém Ih, acho que eles não vão pegar o suporte né Bom, vou com ela Vai ser um pouquinho estreito por conta de achar os objetos no mapa que seria mais fácil né Mais prático Bom, você que não é inscrito, que você está chegando agora, seja bem vindo Inscreva-se no canal E não deixe de acionar o sininho para saber mais novidades E deixa um like gostoso aí Assim vocês estarão ajudando o canal a crescer Desculpa tá pessoal se eu não falar muito, porque eu não sou muito de falar Ainda mais quando eu estou concentrado no jogo, fica mais triste ainda de falar alguma coisa Daniel, nível 10 Crumpus Wumpus Crumpus Wumpus Crumpus Wumpus Como estranho Ele já começa a falar em matança e pobreza e riqueza Veio algo novo Sempre se pode achar uma loucura maior Ah pessoal, vocês estão vendo o Tyrone aí com essa vestimenta aí, com esse cosmético Esse não é cosmético não tá, essa é uma DLC que eles lançaram também Só que eu não comprei Quando eu não comprar eu vou estar mostrando para vocês também no próximo vídeo aí Eu vou aqui agora Compro mais um pouquinho de bala Só isso mesmo Então eu vou comprar esse fogo aqui para ajudar né Já começou já pela ação Vou pôr um mapa aqui Eu vou com ela Eu vou achar aí por enquanto Eu vou achar por aqui Opa Eu vou achar aqui Hum, é uma chave Hum, é uma chave Colocar a chave aqui pessoal Tá bom Tá faltando só uma chave agora Vou pegar a balinha aqui Vou buscar onde se poderia usar Já veréis que divertido Por eles Para mim, pelo menos Eu vou colocar o outro lado Um, eu vou pegar aqui Vai pra mim É... 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 Onde ele vai? Eu não chego lá mais rápido? Eu hesitei de ir pessoal naquela direção naquela hora porque quando eu escutei o barulho O controle do killer sobre o zumbi eu pensava que ele estava ali depois daquela porta Para onde eu passei para chegar ali O destino ainda tem cartas para vocês Haguei o planeta Agora fica nem um bobão lá esperando o tempo passar Comprar uma arma aqui, acho que vou ter que despojar algumas coisas Saquei uma delas Maravilha As mães vazou E já está bom É melhor deixar essa arma para trás Vou configurar aqui direito Opa Eu fiz besteira Pronto Que morte tão rápida Coge sua tarjeta Não pode A qualidade das câmaras é uma senhora Não pode A para-lhe É O que é? É A para-lhe A para-lhe Se opessa A para-lhe Não vou poder fazer nada Sou quase um inútil aqui com esse boss Vamos ver se eu pego uma granada de luz Ah, tem! Só por segurança Pronto Vai para cá! Eu estou perdido aqui no mapa Vai para lá, demônio Mais comida para os não mortos desta zona Estão abiertos por vocês ou se vocês chegaram até aqui Isso aí, mais uma área conquistada Vamos lá! 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 No prá household, meu prô! Tchau, tchau. A máquina perfeita para esta tarea. Ah, é lá em cima. Ah, ele me pegou. A máquina perfeita para esta tarea. A máquina perfeita para esta tarea. A máquina perfeita para esta tarea. Ah, é lá em cima. A máquina perfeita para esta tarea. 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 O que é isso? O final. O final. O final. Aqui está... O avançino. Me ve listo. Espero que esto sea una broma. Como se está... Quase conseguimos. Caramba! Não foi dessa vez, mas tudo bem. Tirei uma nota B pelo menos. Tá bom. É, gente. Só faltou só um cilindro, hein? Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos dar um pausa aqui. Quando eu estiver na escolha do personagem, eu solto. Tá bom, pessoal? Pronto, pessoal. Achamos mais uma partida. Vamos ver como eu vou sair agora aqui nesse. Hoje eu estava jogando com o Junior. Achamos uma turma boa para jogar. Estava muito legal. legal finalzinho pessoal quando quando a gente ganha quando a gente tá com o cosmético lutador ela faz outra posição é legal e se a gente ganhar aqui vocês vão ver como é que ela vai ficar feita bem os olhos lá que vocês vão ver que ela vai estar diferente pegar uma arminha aqui o básico né tá bom e vamos para a batalha mas levei um pau mano o cara nível 6 tá pelão pra caramba meu trabalho é muito mais importante do que suas vidas perfeito isso é algo que seja útil perfeito isso é algo que você vai ficar zoando hein e aí 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 o legal obrigado em bem cima de mim e aí 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 Só pegou a câmera aqui? Que onda... Isso tem demorado muito... Me sorprende que hayais tardado tanto... Os lo puse fácil... No me gusta que me observen... A ver... Me reservo o mais interessante para depois... É uma decepção... Como se não tivésseis chegado aqui... Vamos lá... 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 Tchau, tchau. Teneis o honor de ser os primeiros em contemplar o mundo de uma nova investigação. Se foremos outros me daria brisa, mas se preferis morir aqui, adelante. Me pegou. Parece que eu não esperava. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uns dados excelentes. Rapaz, já foi ruim agora, hein? Essa deu ruim. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me han infectado. Tendrei cuidado. Echemos um bisazo. Nada, não se abre. Sua porta cerrada. 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 Perfecto. Adelante, cojanlo. Até um crio. Até um crio. Pulso cargado. Não é... Não é achado. Toma! Como se me hubiera passado um camisão por encima. Vamos ali! Eles esperan mais peligros. Así que coganlo já! Nossa! Eu vou matar um pouco. Porque eu não me vi a todo de mim. Eu vou matar um pouco. 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 Se não... Todo mundo perdia. Apenas um para trás. Estos resultados... Eu me acerco mais... A divinidade. E vocês... A morte. Eu vou matar um... Listo! Foi um absoluto inepotente. A morte não tem melhorado. Uma mão helada da morte se aproxima. Deixe que hielhe o seu coração. Que incrível. Não estou muito bem. Um pouco de privacidade. Toda criatura inferior se beneficia de meu controle. Ei, não me jodas. Um pouco de privacidade. 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 Os peones avançam por o tablero, chegarão ao final e evolucionarão, o veremos Eu pensei que ele ia dar esse spray, eu tinha esperado Eu tinha gastado na minha arva azul Estimulado Estimulado Cuidado que encontre Decepcion, vamos Ficaos nisso Não pode Não pode Ficaos para os atendidos Ficaos para os atendidos Ficou as atendidas Ataqueando a câmera Ataqueando a câmera Ataqueando Ataqueando O que é isso? 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 O que é isso?